Chegamos no maior pula-pula de Orlando, Julie veio com a amiguinha dela, a melhor amiguinha, a Emilia E agora nós vamos lá pular, você está emocionada, amor? Está super feliz? Hein, Julie? Sim? A Emilia também está super feliz! Ai, que lindas essas garotas! Quem está muito emocionada? Eu! Espera, espera, garotas! A tona de bubbles! Wow! Oh, você pode fazer assim? A roupa é boa! Enrique Foreman Homem Mídia Falei 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 Para tirar foto Falei Muita receita Falei Falei Nós vamos fazer algumas regras. Vai ser super divertido. 2 minutos mais e eles vão abrir para nós. Ok, então, tem regras. Você está com a gente, ok? Não por si, você tem que jogar para nós. Todos tem que estar juntos, ok, meninas? Ok, todos juntos. Nós temos DJ booths set up. Nós vamos jogar jogos, e nós vamos fazer música e divertir. Nós temos bubbles, nós temos snow. Oh, snow. Nós vamos ter um convite. Então, quantos de vocês estão animados para ir para o mundo maior? Pambucas Pound House. Oh, são meninas. Eles são meninos. Eles devem ser meninas. Vamos lá! We are the first in the land. As you can see there's lots going on in here, we got obstacle courses, we got a ball pit, we got climbing walls, we got a DJ, we're going to play some games here in a little bit, give out some prizes. But until that happens, let me see how high you can jump. Look at the ball. Look at the ball. The ball, the ball. the ball, the ball. Look at the bench. Sit down here. Look at the sofa. Ela vai te encontrar lá Segura, segura, segura Júlia, segura, guarda, guarda Vá, dê amor, vai, continue Continue, continue Com calma, segura, segura Você está quase lá Mais um Você está preparado? 1, 2, 3, go Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai